Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria olha a Judite a todo vapor né literalmente né todo vapor que a bichinha funciona inteira na base do vapor né não tem nenhum combustível mineral né que seria o carvão tem nenhum combustível mineral queimando aqui que esse barco voltou se ele tava pausado não entendi doideira tá vamos lá que que a gente precisa fazer agora né agora a gente só trabalhar aí com os reflexos da Judite na base né Quais são os reflexos que a Judite traz para nossa base bom basicamente né eu tenho aqui uma produção entre aspas é mais do que o suficiente para base de de diesel né temos aí fertilizante a rodo né vai começar a sair bastante fertilizante certo tem aqui uma saída de escória mas eu quero começar a tirar esta área aqui que eu pausei só de passar de só tirar essa pausa aqui para gastar o que tem de petróleo aqui dentro tirar pausa aqui porque acho que tem petróleo aqui dentro ainda para ser gasto é isso mesmo certo e aí que eu vou começar a fazer eu vou começar a tirar esse monte de tranqueira né que tem aqui no caminho aqui para começar a livrar espaço certo e eu queria começar aqui pelo sal e pelo cloro ó eu tenho cloro aqui e sal e começar tirando o cloro que o cloro já tá quase não dando conta né eu vou fazer então duas ele dois eletrolizador aí de de cloro eu vou fazer lá atrás né onde tá saindo bastante salmoura aqui ó nesse ponto aqui eu vou fazer eu tava pensando já em pausar essas turbinas aqui para ver o que eu consigo tirar delas mas deixa só terminar esse petróleo bruto que tá aqui nos canos aqui ó deixa secar tudo porque aí também esse strip de água também vai sair daqui ó e vamos lá vamos começar a mexer nisso para poder liberar inclusive essa área aqui que já está cheia de água por isso que parou a outra hora foi por isso que parou então certo vamos lá deixa eu utilizar esse lado de cá deixa eu ver aqui onde eu posso colocar um eletrolizador aqui a entrada de salmoura é por trás da papo aqui assim ó 12 né porque a salmoura ela desce por esse cano aqui ó por esse duto aqui eu consigo armazenar aqui igual gente grande esse troço aqui se eu colocar aqui tá certinho saída de cloro beleza aqui tá bom que tá bom e aí que que eu posso fazer aqui agora se eu puxar esse aqui um pouquinho mais para cá fica melhor né sim certo e esse aqui já tá encaixado né tá encaixado tá encaixado beleza e aí eu posso pegar esse duto aqui e puxar lá e para cá certinho aqui e aqui aí vai entrar salmoura e vai produzir o cloro posso até puxar mais uma lá do outro lado deixa eu já apagar isso aqui certo e aí eu puxo daqui também ó ó e puxa daqui e conecta 3 de altura conectar aqui ó dá para conectar aqui é aqui na verdade né um não dá que tá na mesma altura vou ter que conectar em outro lugar pra gente eu só acertar esse cano aqui que ele ficou aí aqui eu não consigo conectar ele e nesse duto aqui tá bom pode ser aqui não tem problema não e dessa forma entrega rápida já deve estar produzindo não não tá porque eu não fiz a receita aqui aqui certo poderia até fazer um bufferzinho aqui atrás de salmoura né para quando eles estiverem produzindo continuar entrando material eu vou fazer isso eu tirar aqui ó tira aqui tira aqui deixa eu pagar esse troço vai mudar esse cano aqui não vai deixa eu ver não não mudou não colocar um bufferzinho aqui aqui atrás de salmoura desse jeito aí eu puxo um para cá e um para cá assim e pluga aqui acredito que isso seja o suficiente chegou novos refugiados acho que já pode desligar os refugiados já viu tô com essa impressão aí que já já vai dar conta já porque eu vou desligar um monte de maquinário fazendo de frango não há comida suficiente lógico que tá acontecendo aqui tá ok ok já tem aqui já fertilizante eu vou trazer um duto de fertilizante tá eu não vou deixar dessa forma não foi porque aqui tá cheio e o lado esquerdo aqui tá parado alguma coisa errada aqui tem alguma coisa errada aqui deixa eu acelerar essa chegada aqui do do material e só aprimorar isso aqui e isso aqui ó estranho né que o outro lado e não deveria acontecer isso tá deixa rolar vamos ver já tá saindo cloro aí boa cloro desliga prioridade normal deixa só ir enchendo aqui e aí a salmoura vai acumulando aqui enquanto os outros eletrolizadores aqui vão metendo bronca e aí faltou sal agora né deveria colocar o sal por aqui também ainda cabe aqui um de sal eu já uso esse lado aqui também né para não ter que usar o outro lado que eu trouxe todo o toda a salmoura para cá já deixa eu ver aqui ó lagoa de evaporação aquecida cabe aqui ó eu posso por aqui posso por aqui ó na verdade se eu pôr ela mais para trás ela fica na mesma distância aqui ó colocar ela aqui aí eu posso colocar o armazenamento a granel aqui ó dessa forma na verdade não dá porque ele não encaixa e a saída é meio estranha seria aqui ó e aí esse cara aqui para ele plugar ele tem que ser aqui ó eu não consigo pôr o cano ali atrás tipo aqui assim ó consigo sim só que aí vai tá antes do buffer né tem que puxar aqui ó e aí pô daqui e aí o sal sai por aqui com uma esteira daqui para cá tanto faz né os dois lados aqui e vamos pagar certo vamos lá vamos para os ajustes agora aqui então eu já tenho produção de sal lá de novo já posso começar a tirar isso aqui ó então você sai fora você sai fora você sai fora isso aqui já tá tudo vazio tudo vazio pode sair fora tudo grande desconstrução hoje em isso aqui sai fora isso sai fora sai fora cloro sai fora você sai fora você vocês três quatro duas caldeira as torres essas caldeira aqui também esses tripinha aqui eu posso passar já o rei já direto aqui em tudo eu posso fazer isso aqui direto se eu segurar o shift ainda pego tudo que tá em volta a mais daqui só tem um cano aqui que eu não posso tirar que é o do vapor frio até aqui ó pronto quanto custa para pagar isso aqui sou rico 66 tá bom e esse hidrogênio ele não vai sair daqui que eu não tenho para onde levar ainda então vou colocar aqui é um duto para levar esse hidrogênio para cá aqui encaixa aqui isso garoto é certo que ainda tem muita coisa para rolar tá nessa brincadeira ainda aqui então esse cara que sai fora esse posto aqui de combustível eu vou deixar aqui por enquanto esse aqui sai fora e isso aqui sai tudo fora né sai tudo fora isso aqui e deixa eu pagar isso aqui sai fora também o louco bom acho que eu já posso soltar aqui já fábrica de cobre de volta né porque já começou a cair já então já pode liberar já marcelão libera aqui e libera aqui 226 trabalhadores sobrou aí já volta a produzir o cobre aqui de novo que tava parado e talvez já dê para soltar a o fertilizante também mas como tem água aqui eu poderia plugar essa água aqui será que dá para plugar aqui ó ela já entra aqui nesse esquema não dá para pôr um cana aqui como não vai ter que pôr aqui ó dá para sair aqui dá lógico que dá aqui encaixa aqui isso garoto entrega rápida e vamos liberar esse povo aqui para trabalhar também que tem um monte de água ácida aqui que 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 nós temos que fazer aqui e foi embora ali fez o drift eu tirar a pausa dele e aí vai 22 pessoas nele pô deixa eu dar pausa nele de novo que senão ele fica me atrapalhando aí e ainda faltou a parte dos fertilizantes aqui né falta gente ainda tá e aí a minha ideia agora é cobrir esta área aqui ó e agora eu posso cobrir esta área aqui ó dessa forma olha aí olha aí como a coisa vai acontecendo certo e por enquanto pode parar de aterrar aqui pode aterrar o outro lado lá que eu vou usar essa área aqui que provavelmente a minha próxima BP de eletricidade que vai ser outra dessa de 10 megawatts aqui ó ela vai ficar aqui ó provavelmente ela vai ficar nessa área aqui então ela vai ficar do lado dessa ou talvez será que ela cabe aqui e deixa eu ver aqui e deixa eu ver seria essa de 10 megawatts aqui ó e ela ficaria aqui ela cabe aqui sem os armazenadores ó e sem os armazenadores ela cabe perfeita aqui aí eu teria que tirar esse cara vai dar um trabalho eu teria que tirar esse cara daqui só que ficaria mais compacto né porque aí eu traria isso aqui para cá ó na verdade eu posso pôr ele aqui ó aqui eu posso pôr ele não bloqueia esse aqui eu acho e ficou bom aqui ou não peraí deixa eu colocar mais na ponta possível aqui porque talvez não caiba com os armazenadores ó 1 2 3 4 5 6 um tanque aqui deixa eu ver se cabe aqui os armazenamentos não é de líquido e couber vai ser coisa linda e o pior que cabe um cabe um dois três só que eu vou ter que mudar essa tubulação né e aí eu posso ficar sem petróleo aqui na judite como é que tá aqui ó tá chegando mais um barco agora né aí ó barra abarrotado de petróleo tá mas eu já sei que cabe então eu posso tirar esse cara daqui e colar aquela BP aqui deixa eu só mudar ela peraí deixa eu mudar ela aqui ela vai me dar trabalho deixa eu só ajustar colocar aqui 10 megawatts peraí ah não posso colar aqui senão perco todas as entradas de eu colo lá direto quando der eu colo lá direto e eu faço as mudanças vou ter que esperar ele esvaziar tudo mas aqui cabe deixa eu ver aqui ó 18 trabalhadores sobrando tá aqui não tem problema que aqui vai acumulando a amônia ela vai sendo acumulada aqui nesse stripping aqui de água só que aqui tá tudo parado que eu não tô mais trazendo né os buffer aqui tão cheio de escória a minha população vai até 4.140 dá para contratar um povo aqui deixa eu ver não aqui ó para contratar 13 aqui e aqui dá para contratar mais 10 e já deu 3.973 aqui dá para contratar mais 16 e dá para despausar tudo isso aqui acho que eu tenho que fazer o contrato de novo né sabia que eu não devia ter desfeito o contrato isso aqui é para produção de e-mails filtrantes porque lá na base lá um um desse cara aqui aqui uma estação dessa aqui já não tava mais dando conta porque tinha passado já de 160 aqui ó a produção do esgoto já tá em 218 a produção do esgoto então um só já não tava mais dando conta e aí eu fiz dois aqui e a eficiência da água é melhor com o meio filtrante do que com areia eu consigo recuperar 120 de água de 160 então eu tô usando aqui cloro e meios filtrantes para fazer essa filtragem da água aqui e tô queimando mesmo o o lodo tá podia usar o biodigestor como é que vai quatro biodigestor para cada um aqui eu tava sem população na hora eu preferi queimar mas dá para colocar o biodigestor ali para funcionar Oi e aí eu tô com déficit de vidro eu preciso melhorar minha produção de vidro aqui ó aqui terminaram já isso aqui sai fora e paga aqui certo que mais que pode sair daqui aqui também já terminaram já pode pagar então aí agora é o que eu falei eu preciso dar continuidade na judite eu livrei essa área aqui então que que a judite tem que produzir ainda aqui ela tem que produzir ainda três coisas uma dessas três coisas ela já produz que é o hidrogênio só que eu vou aumentar ainda mais essa carga de produção de hidrogênio mas por enquanto o mais importante para mim agora é o que é produção de ácido que eu não tenho uma produção certa de ácido ainda né aqui eu tenho está aqui ó né tá tudo aqui o ácido que eu tenho então qualquer minha ideia aqui ó aproveitar esse layout aqui que eu já fiz como não tem curva aqui ó deixa eu só colocar uma curvinha aqui dessa forma para o jogo entender que eu vou copiar e colar deu uma piscada na eletricidade chegou a 11 megawatts minha minha produção de energia e a lá que que tá acontecendo porque que tá falhando e eu tenho energia para tudo isso e essa aqui tá trabalhando no talo já né então ela tá produzindo o máximo de água que ela pode produzir a faltou aqui sal ó 48 de salmoura por sal ó porque já tá o banheiro aqui já enchendo certo ok não tá faltando nada aqui ó tá todo mundo trabalhando todas as turbinas girando só tá dando umas piscadas mesmo né e será que eu consigo liberar a produção de fertilizante já aqui ó porque já tá acumulando aqui ó 600 fertilizante ó deixa eu ver quanto eu consigo liberar de população aqui um dois três quatro cinco seis se eu tiver que tirar população eu tiro de outro lugar aqui já volta a produzir fertilizante já é por isso que eu quero colar outra BP de produção de energia já tá piscando já já tá piscando quanto é que falta para acabar aqui deixou pausar esse cara para ele não sair mais para buscar nada aqui ok então esses daqui eu já posso deletar né seria melhor passar o encanamento eu acho melhor fazer isso com a pausa tá deixa eu ver é tem bastante combustível não preciso realmente fazer isso pausado tem petróleo cru aqui ainda aqui ainda tem um pouquinho aqui um pouquinho aqui então fazer o seguinte eu vou deletar esses daqui pode pagar é certo faltou pegar o contrato de volta né e atribuir um contrato ir para contratos escória por água ácida estabelecido agora vem aqui atribuir o contrato aí pronto esse aqui esse aqui já tá com o contrato né todos estão esse aqui também beleza já voltou a trabalhar porque eu tomo um monte escória parada aqui e água ácida parada também não tá produzindo tá produzindo tá rolando tá bom tá bom aí essa área aqui é o seguinte isso aqui pode esvaziar em subir um e não é aqui já tá tudo vazio então pode deletar e ainda tinha um pouquinho aqui aí e aqui também pronto o certo paga é 28 tá tá subindo 7 por mês meu único tem bastante unit e agora vou ter que trocar essa área aqui ó bom então todo esse encanamento aqui eu vou ter que tirar até onde eu posso ir com isso aqui aqui tem que tirar tudo isso aqui ó e eu não posso arrastar tem que segurar o shift aqui ó porque se eu arrastar eu eu destruí o cano de cima que tá levando água e tira toda essa área aqui e até onde e tirar tudo né que esses canos aqui não vai mais ter ó daqui aqui e aqui certo aí eu vou pagar isso aqui para remover sobrou um cano aqui em construir aqui não era para construir em tá bom Ok e esse aqui sai fora e esse aqui sai fora também e calma aí que a gente vai chegar lá essa brincadeira aqui tá na velocidade lenta exatamente por isso tá porque eu tô fazendo mudanças importantes aqui então qualquer ideia a ideia que o petróleo venha de lá para cá ou daqui para cá né tanto faz o lado lado aqui não interfere sendo duto 3 bom mas eu acho que eu não consigo passar por aqui ó vamos ver ó se eu lugar aqui ó um a lá ó eu tenho esse probleminha aqui ó e se eu for por cima de qualquer maneira se eu for por cima eu não consigo voltar tá peraí não vou mudar aqui ó se eu for por cima com esse cano aqui ó tira aqui e eu vou subir aqui com um de altura dois de altura ó aqui ó e aí eu vou em linha reta certo pode ser até lá ó não tem problema não aqui passar um pouquinho né aqui e aí eu retorno lá para baixo ó por aqui aqui eu consigo para lugar consigo eu quero linha reta linha reta e não vai linha reta para o cano aqui não deixa tá bom mas importante é isso aqui ó é sair plugando um no outro outro aqui então aí aqui agora Marcelão como é que você vai fazer se esse cano aqui tá na sua frente não assim não vai dar certo não se não vai dar certo deixa eu tirar isso aqui tira isso aqui peraí fazer o contrário então já vou sair daqui direto daqui para cá e vem até aqui quando chegar aqui eu já vou plugando aqui ó acho que assim vai ser melhor deixa eu só ir plugando esses daqui que falta porque eu preciso tirar um de cada né um aqui um aqui vou liberar o navio antes que eu esqueça paga aqui é prioridade 1 tá certo ok aqui um para esvaziar um bloco tem que pausar aqui o bloco preciso fazer já o concreto 3 viu eu tenho bitoneira de concreto 3 deixa eu só bloquear a exportação para ninguém tirar bloco daqui por enquanto só para eu construir ali o porto apesar que quando desconstrói esse aqui a construção rápida é é isso mesmo entrega rápida pode liberar de novo aqui para exportação pode ligar eu tinha esquecido que o outro tava ali ainda pronto ligado a exportação de novo esse navio aqui eu posso tirar a pausa dele e aqui tá sendo construído e aqui vai ser atribuído ao não contrato não burro petróleo já tá petróleo petróleo cru aí já tá construindo beleza só aguardar agora que o negócio vai acontecer porque esse barco vai sair daqui agora né certo aqui saída já tá tudo indo para lá e aí daqui daqui agora eu vou puxando e não não posso achar daqui eu tenho que puxar daqui ó é assim que eu tenho que fazer 1 2 3 4 5 a filha da mãe não vai deixar porque deu de frente com o outro ali atrás ó tira aqui tira aqui tira aqui e aí agora eu tiro a partir daqui ó aí pô Marcelão se vira e aí pluga daqui aqui e daqui aqui aí perfeito tá liberado e apagar não paguei para construir isso aqui não paguei pô paguei pô e aí você não vai sair daí não tá esperando o convite porque se construir ali o outro vai vir outro cargueiro para cá e o oposto de combustível acabou já aqui ó então sai fora sai fora sai fora e sai fora e paga tudo e aí eu não tenho caminhões agora para levar combustível vou fazer aqui então ó foi embora o o cargueiro eu acho que vai chegar outro aqui né eu pausar esse aqui ó porque tá chegando esse aqui já carregado e aí deixa esse cargueiro aqui pausado para não gastar minha população certo então vai voltar a soltar petróleo aqui e essa área aqui agora ficou livre para mim mas eu sei que esta água aqui para fazer o posto de combustível não vou acabar esquecendo fazer o posto de combustível 3 põe uns dois posto é tinha dois vou colocar dois de novo fazer um aqui um aqui ó tinha dois vou manter dois só colocar o duto 3 aqui aqui e aqui paguei que eu sou rico certo baixa oferta de alimentos mas é só uma questão de logística mesmo né que eu tenho alimento aqui ó pãozinho torando né farinha torando também aí já resolveu aqui o problema da fazenda de frango aqui tá pitando essa aqui ó que eu já deveria tirar né e mudar toda essa área aqui ó não tem mais porque eu plantar aqui trigo eu acho que eu deveria já mudar isso aqui eu vou dar uma pausa nessa fazenda aqui vou tirar aqui todas as produções e depois eu vou mudar isso aqui então essa aqui isso aqui é de soja nem lembro porque que eu tô plantando soja por causa do óleo e agora eu tenho canola mas eu vou mudar essas fazendas aqui essas fazendas aqui vão fazer coisa mais específica então vou pausar essa aqui também certo tira aí as plantações essa aqui é o que é soja também vou tirar também depois eu vou fazer tofu em outro lugar se eu quiser fazer tofu depois começar a ajeitar né E aí quando esvaziar esses buffers aqui aí eu vou tirando tudo ó porque ainda tem coisas para produzir aqui ó mas é que não tem mais né não tem muita farinha aqui eu vou colocar prioridade 1 na retirada desse pão aqui e esse pão aqui eu coloco 2 porque eles vão tirar aquele pão lá primeiro eles continua produzindo com a farinha que tem aqui ó tá cheio de farinha aqui ou seja se eu não tenho mais alimentar na verdade eu tenho também sim alimentação animal que tá vindo daqui tá isso aqui tá com os dias contados nessa área toda aqui tá com os dias contados beleza voltando lá e aí eu tenho os postos de combustível aqui deixa eu colocar dois caminhões em cada igual tava lá né para abastecer o maquinário é certo eu tenho alguns postos espalhados né então eu tenho posto de combustível aqui ó para os caminhões abastecerem inclusive esse aqui veio abastecer aqui e eu tenho aquele outro lá em cima aqui ó ele tá aqui mas esse aqui ele tá marcado para permitir não não é para permitir não pô é só os veículos daqui só tem que tirar essa opção não sei porque ela tava marcada essa opção aqui faz com que só os veículos que estão trabalhando nessa torre aqui tá abasteção aqui se você não marcar aqui vai ver veículo lá dos cafundó do Judas para abastecer aqui né igual esse aqui ó permitiu esse aqui aqui tá permitiu que qualquer veículo abasteça aqui beleza esse aqui tranquilo né que ele tá no meio da base aqui ó esse aqui tá de boa o gerenciamento gerenciamento vamos lá aqui que eu vou liberar aqui para voltar trazer enxofre né ou não não já tenho bastante enxofre deixa eu começar a trazer então é urânio peraí deixa eu mudar aqui não é enxofre é urânio e quartzo né tem que começar a trazer quartzo nesse aqui e quartzo nesse aqui as minas estão desligados mas eu já vou ligar ó e aqui eu tenho que fazer mais dois da granel né para tirar isso aqui para exportar esse enxofre daqui eu vou ter que liberar caminhões parcialmente carregados peraí cadê que que eu ia fazer aqui aqui ó botar mais dois módulos a granel para urânio agora tá liberada a mina de urânio aqui é outra de quartzo aqui ó de urânio tá liberada mas tem que pagar eu tenho 2k de peça mina de urânio começa a trabalhar para começar a trazer urânio e quartzo né para dar continuidade no jogo mas eu conto isso eu vou ajeitando os detalhes eu acho que aqui eu já posso pagar aqui eu já posso tirar a pausa provavelmente deixa eu desatribuir isso aqui para levar para qualquer lugar e pronto aqui vai ser construído preciso de um módulo aqui paga para construir esse módulo e esse módulo ele vai carregar com urânio minério de urânio né na verdade não pode manter vazio e e aí a gente vai enchendo esse buffer aqui certo o de quartzo tá pausado mas eu acho que eu já vou liberar 50 pessoas pode ir lá ó liberou aqui ó então esse aqui agora vai para quartzo certo e eu volto aqui permitir caminhões parcialmente carregados não né tá vindo um update aí né do capitão da da indústria tá na beira linha para sair o update deixa eu atribuir aqui que é minério de urânio e aqui e aqui então aqui ficou quartzo e aqui ficou minério de urânio e eles vão enchendo aqui aos poucos o caminhão não pode chegar o destino que você tá querendo levar e para onde petróleo cru porque que eu acho que isso aqui tá ligado desliga desliga eu só vou deixar esse aqui ligado para eles trazerem o petróleo cru que tá e tá aqui ó acabou era só isso mano falta 10 peças de construção 3 só para para levar embora na verdade só carregou 10 né estaleiro tá cheio e a tem 453 não pô tá aqui eu coloquei peças de construção de construção pode trazer para cá é porque tá para exportar aqui ó tira essa exportação aí pronto e aí agora eles vão tirar daqui vão colocar aqui ó mas vou conseguir trazer peças de construção 3 para cá porque tá cheio de peças de construção 1 é certo aí aqui é o seguinte agora e deixa eu ver aqui ó produção de água ok a água tá indo embora ela tá juntando com essa aqui episódio complexo e aqui eu quero colocar mais uma produção de água para eu poder tirar isso aqui ó e para eu poder arrancar fora esses caras aqui ó isso aqui já era isso aqui não funciona não funciona só gastando população isso aqui não funciona é esses cara aqui também não funciona que mais aqui tá por enquanto só é isso esse armazenamento Ok aqui eu tenho que ligar a importação porque senão eles não vão trazer o ácido para cá e fala disso eu preciso produzir ácido né deixa eu só colar BP aqui que talvez não eu não vou ter peças para fazer isso agora não viu vou ter que deixar produzir peças de construção tá produzindo já deixa eu ver se tá faltando alguma coisa tá faltando borracha quer ver e vai faltar borracha mano eu preciso tomar cuidado que eles não vai parar aqui toda minha minha produção de manutenção peraí vamos focar aqui ó vai acabar borracha e é mas primeiro eu quero fazer o ácido né eu ia começar aqui parei né deixa eu virar esse cara para cá esse cara para cá aqui tira essa receita coloca do ácido copia e cola certo e aí vai essa esteira maneira que eu já deixei no esquema ela vai passar em linha reta e com um de altura até aqui provavelmente na verdade ela vai mais que eu vou fazer borracha ainda né então deixa eu puxar ela até aqui ó a judite vai crescer agora em e isso aqui liga aqui isso aqui liga aqui só falta água opa peraí que o jogo me trolou aqui tá bugado tá bugado tá bugado tá bugado peraí e aí certo e aí só falta água aqui facilmente eu puxo daqui ó mas tranquilamente eu puxo essa água daqui deixa eu só arrumar um duto para ela que seria aqui ó eu consigo puxar ele por aqui por cima claro que consigo só não consigo dinheiro o resto peraí que eu quero colocar ele aqui ó e aí vou puxar para cá também ó vamos ver se vai dar para encaixar daqui aqui como não me respeita por e aí aqui eu já começo a produzir ácido então aqui eu tenho uma produção de 48 de ácido se eu fizer duas noventa e seis só para garantir eu vou fazer três tá eu acho que é overkill três mas como eu vou depois fazer a parte dos eletrônicos não gasta tanto ácido assim mas qualquer coisa eu dou uma pausa né isso aqui é vamos tá vamos copiar isso aqui só aqui tá bom né aqui e cola aqui ó certo mais um daqui daqui até aqui ó e cola e aqui deu bom parece que deu bom acho que é overkill né não deixa aí 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 paga não paga ainda não peraí vamos fazer os armazenamentos vão terminar primeiro não paga assim não armazenamento vou deixar um espacinho aqui aqui de dois para puxar um dois três três armazenamento de ácidos né para ficar na mesma reta aqui ó e aí aqui eu plugo e aqui vai dar 24 vezes 6 nós 24 vezes 6 144 duto 2 da conta e ele vai pegar daqui e aqui e os outros vem puxando e daqui aqui 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 a judite tá crescendo e aqui certo esse último aqui eu já vou colocar ácido nele aí manter vazio e importação desligado e esses outros dois aqui desligado e desligado certo acho que eu posso pagar né produção de ácido ok certo pago e aí que que eu vou fazer eu vou colocar um duto 3 daqui e para cá e para cá e para encher né esvaziar eu vou colocar esse aqui que tá no caminho deixa eu pagar aqui e dá um jeito galera a gente dá um jeito ó olha olha já carregou o navio mas a energia tá falhando ó e a energia tá falhando e agora preciso para o mais importante que a borracha se eu não resolver esse problema da borracha aí vai dar muito ruim sei não viu acho que eu vou tirar dois desse aqui ó porque a borracha ocupa bem mais espaço usina de borracha se eu colocar ela nessa posição aqui dá para fazer uma duas três ou a três é bastante em dá para fazer quatro na verdade se eu tirar esse posto aqui daqui ó que eu acho que é isso que eu vou fazer e esse posto daqui constrói e aqui eu ponho dois caminhões a mais pronto né como esse posto tá no outro esquema que esses caminhões são os que estão abastecendo os maquinários tá e aí eu consigo colocar quatro a usina de borracha que não gasta tanto assim no jogo mas na hora que gasta exige muito e ó agora eu só faço aqui ó da esteirinha granel venho puxando aqui ó que a distância é a mesma e a gente vai crescendo aqui para cá certo mas qual que é o macetão de tudo aqui que ninguém percebeu ninguém percebeu eu vou fazer borracha com diesel aqui a receita e onde tá o diesel do Marcelão tá bonitão aqui ó aqui a gente tá falando de 48 de diesel eu tirar aqui dá para ser duto um me me respeita por respeito a minha história mas não vai pagar não Marcelo a pobre puxa aqui em linha reta da puxar aqui ó puxa aqui por trás linha reta e até aqui logo aqui logo aqui logo aqui e pluga aqui quero ver faltar borracha em quero ver faltar borracha ó e aí tá esvaziando aqui tá porque eu vou colocar armazenamento aqui na frente eu vou ter um banco de borracha bonito tá respeita mesmo acho que tá dá para pôr um para trás ainda isso aqui em peraí recorta aqui e cola aqui ó vai encaixar vai encaixar isso aqui que vai né se não encaixar a gente vai descobrir ele trocou um pouco aqui por mas eu acho que tá valendo tá valendo esse encaixe vale porque eu quero por esse cara aqui no final o buffer de borracha top colocaria aqui né não dois espaços igual eu fiz com o outro lá e aí para ficar na mesma reta tá seria aqui ó e é isso mesmo um oi pegou bem na quininha ali ó ó mas tá esvaziando já dá para começar né deixa eu só puxar aqui vai produzir 18 é 18 vezes 4 aqui né estamos falando de 72 72 tem que ser esteira 2 ter a plana 2 tem que ser daqui para cá certo e agora vai plugando daqui para cá daqui para cá e daqui para cá quero ver faltar borracha hein eu quero ver faltar borracha que aconteceu aqui no final nada só pagar né paga aí Marcelo coisa linda e tá indo hein negócio tá funcionando e que tá acontecendo com as minhas fábricas ali será e já está faltando alguma coisa que específico ó tem cobre tem borracha tem ferro tanta tá dando giro aqui e tá faltando peça de construção dois aqui para dar continuidade nessa produção mas aqui tá cheio essa daqui na verdade e essa daqui que a três tá faltando o que nela aço a produção de aço mano esqueci completamente que tá faltando carvão não 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 tá faltando a produção mesmo por isso que parou a produção falta no aço vou ter que mexer nisso aí é cobertor de pobre mano é que eu sempre falo para vocês aqui já voltou ao normal né já tá soltando petróleo aqui tá funcionando a judite tá ligado ó fumacinha branca tudo opa faltou escolher a receita Marcelo aí não é diesel enxofre por borracha copia cola cola e e aí ó o enxofre agora sendo utilizado direto do stripping de água que eu manter vazio esse cara aqui subiu um acabou ainda o ácido aqui ainda tem um cá de ácido a borracha começou a sair e aí aqui é borracha manter vazio qualquer prioridade porque o que importa é a prioridade da pedida não a da saída população 4k comida ok né baixa oferta de alimentos é só porque tá 12 meses ali mas eu tenho comida para caramba armazenada e olha que coisa linda aqui ó um tonel já de fertilizante 2 cheio eu vou ter que puxar tá não tem jeito eu vou ter que puxar lá para cima fertilizante e eu não queria mas eu acho que vou ter que puxar por essa montanha aqui porque se eu apesar que tem outro fertilizante aqui eu poderia ó tá vendo tem esse aqui também ó já tá na metade eu espero que ele em cima esteja cheio tá tão enchendo aqui ó os dois lados dos dois lados é só esperar esse cara aqui esvaziar para finalizar o buffer de borracha então nesse episódio aqui a judite cresceu para agora ela tem ácido e e aí essa toda a área aqui da frente aqui depois que eu tirar a parte das turbinas ainda vai entrar o que vai entrar uma produção que ela é feita e aqui ó essa produção aqui ó diesel e vapor de alta pressão em nafta e água ácida tá porque que eu vou ir para essa produção aqui porque eu quero aumentar ainda mais a minha produção de gás tá quero dobrar essa produção de gás ela vai entrar aqui para produção de hidrogênio eu dobrando essa produção de hidrogênio o que que vai acontecer eu vou ter um é uma sobra muito grande de hidrogênio para poder começar a aplicar ela em caldeiras pelo mapa e aí eu não fico tão dependente assim do do carvão eu vou diminuir na parte da minha dependência do carvão inclusive talvez as próximas caldeiras é daqui dessa área aqui ó de energia eu possa fazer já a hidrogênio eu já posso fazer a caldeira hidrogênio muito possível em que essa aqui já seja já seja hidrogênio puxando o hidrogênio direto da judite porque já tá sobrando tá ó aqui ó ó aqui já tem um caí mesmo já de hidrogênio aí ó terminou beleza desconstrói isso aqui o certo episódio até arrumação né sem loucura paga aqui para arrancar essas coisas do caminho Certo? Já deve estar começando a chegar É Ah, eu não fui lá Arrumar aqui a Entrega a carga aqui Esqueci, pô Esqueci completamente Deixa eu acelerar o jogo Só pra fazer essa entrega aí rapidão Pra gente terminar Pegando o material, né Deixa eu só colocar aqui, ó Um buffer Dois buffer Três buffer de borracha Pra ficar legalzinho Então agora a Judite Tá ficando cada vez mais quadradinha Tá ficando cada vez mais quadradinha, tá bonita E a energia continua piscando, né Impressão que esses caras estão parados, né Parece que não tá produzindo nada aqui, ó E não tá mesmo Não tem água Parabéns, Marcelo Por isso que tá faltando energia Se passar de 10 megawatts, falta energia Então isso aqui tá desligado já Pô, então detona tudo Ah Pronto, aí, ó Deleta tudo isso aqui Deleta tudo Aí, pô Esse povo aí tudo gastando trabalhadores Certo, isso aqui também Deleta tudo Opa, não é pagar não, Marcelo É pra desconstruir Deleta tudo isso aqui Isso aqui também vai pro saco Isso aqui não Isso aqui também vai pro saco Libera esse carvão aí Ah, como é bonito, né Tirar essas tranqueiras do caminho Isso aqui também sai fora Deixa eu ver se ele já entregou Já entregou Já reparou? Já reparou e já tá produzindo 12 por mês É... Volto pra casa Eu podia aproveitar e ir aqui, né Eu já não tinha ido aqui É um item aqui Que item que é? O que que falta das pesquisas? Ah, falta a papoula Eu não tinha pego a papoula, gente Não, né Não, já aproveita e vai lá guerrear, então Gosta de treta, então vai tretar Certo, e agora? Olha lá, ó Já tá subindo aqui, ó Quartzo Urânio E madeira, ó Só que a mina de madeira Acho que ela tá meio devagar Porque eu tô vendo minha madeira Dando uma abaixadinha Local explorado 21 placa de eletrônico 2, eletrônico 3 Irra E aí a treta Tá explorando Ó, aqui eles já tão Aterrando já, viu Esse pedaço aqui E aqui eu vou meter mais uma BP Olha a treta Vixe, esse é dos grandes, hein Ah, é pra lá, rapaz Tome Aí, ó Semente de papoula 21 servidor Nice E volta pra casa Nossa, liberou mais o que aqui? Pedreira de calcário Eu não tinha achado nenhuma, eu acho ainda Aqui é urânio de novo, ó Quanto de urânio tem nessa aqui? Tem uma estimativa pra 3 mil anos de urânio aqui Nesse hate, né De extração Certo Galera, acho que é isso, viu Acho que esse episódio aqui foi muito proveitoso O navio tá voltando Cheio de tranqueira Vai ser reparado Né, não sei porque que eu tô com 400 eletrônico parado aqui Ah, tá, porque eu desconstruí as coisas ali Desconstruí aqui, né Aqui pode pagar pra desconstruir tudo Judite cresceu E aí eu vou me preparar Porque quando eu encher esses buffers aqui Né, de óleo diesel O que que vai acontecer? É... A Judite praticamente para Né, porque o objetivo dela é o diesel Tá, o objetivo dela é o diesel É... Fertilizante, hidrogênio Essas coisas é tudo secundário Na Judite É tudo secundário Então Colocar ela pra ainda Produzir além Né, fazer uma produção além De... De hidrogênio É... É o que há, galera Então vai ficar mais ou menos Nessa área aqui em cima Que sobrou aqui Né, porque Essa tirada daqui de material Eu não sei se vale a pena Talvez eu mude essa parte aqui de trás Dó, dela Eu coloque esse cara mais pra cá E eu possa continuar Porque esse aqui é o reformador de hidrogênio Ele tá aqui no meio Só que esses oito reformador de hidrogênio Dois, quatro Seis, oito É, esses oito reformador de hidrogênio Eles são específicos Pra botar essas caldeiras pra funcionar Né, então o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver mais oito Desses caras aqui É o suficiente pra eu colocar pra rodar Pelo menos mais dez caldeiras hidrogênio Pelo menos isso, né Porque aqui tá sobrando Olha aí, ó Tá sobrando cada vez mais hidrogênio Então a gente já tem o objetivo já Né, de dar continuidade aqui nessa produção Eu preciso de mais vidro, né O vidro não tá dando conta Tá produzindo, ó Mas não tá dando conta Eu já tenho a produção de vidro dois Tenho que começar a me preparar E o concreto também, ó Já tem que mudar a BP de concreto Que essa aqui já tá fraca já Ela não tá dando conta Apesar que que é que ela tá faltando aqui Eu não coloquei pra manter cheio Ah, a prioridade tá baixa Não tá chegando carvão aqui, ó Mas na próxima... Então, aí é que tá A próxima produção de... De... De cimento, né Ela é a gás Inclusive hidrogênio Cadê? É aqui, ó Aqui, ó Forno rotativo a gás, ó Mostra a receita aí pra mim Aqui, ó Dezoito de calcário Seis de hidrogênio Que eu tenho sobra de hidrogênio pra isso Né Eu já posso utilizar aquele hidrogênio pra isso E aí eu vou produzir seis de cimento Com a sobra de doze de dióxido de carbono Show de bola Bom, galera, é isso Finalizar o episódio por aqui É... O bom de manter essa BP aqui no talo trabalhando Né É que eu fico produzindo água o tempo inteiro Isso é muito importante Essa produção de água sem parar aí É muito importante Porque o excedente tá subindo, né Olha lá O excedente tá indo lá pra cima Lá pro... Pra... Pra... Pra fazendinhas Ó Aqui tá produzindo 2,5 A eficiência tá subindo Aqui tá tudo 100% A eficiência das turbinas, ó Tá bom Tá bom Olha lá 8,37 Ficou branquinho Tá bom Só dá umas falhadinhas de vez em quando Mas é questão de tempo Bom, galera, é isso Finalizar o episódio por aqui Deu muito bom Deu uma organizada boa Aqui nesse meio aqui Agora é pensar Na reforma de hidrogênio Né E... Fornos rotativos a gás Melhorar a produção de vidro Pra só, então Dar continuidade Na produção de eletrônicos Né Pra entrar, de fato, aí no late game Né Já com os eletrônicos Servidores Essas coisas tudo Beleza? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio 128 trabalhadores ainda sobrou A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho